Quero saudar aqui nossos queridos amigos, o professor Adilson, um grande amigo nosso, o Alexandre Júnior Mantovani, nosso grande brother, nosso querido amigo Gilmar, que está presente, Kleber Fonseca, o doutor Moacir Vosniac, Marco Aurélio Martins, de longa data, na caminhada com o Exos da Tribo, o Lúcio, o Luciano, os demais amigos que se fazem presente. Falando da cidade de Cascavel, eu tenho toda uma história. Eu gosto de falar do coração. Quando a gente fala do coração, a gente é verdade. A gente mostra que realmente a gente fala com grandiosidade, com carinho e respeito a toda uma história. Meu querido amigo Miguel Dias, jornalista, o Serginho, importante demais, uma homenagem, juntamente com o Luizinho, os amigos, e um título em si da honorário, que eu já havia falado com meu querido amigo Fernando Mantovani, de toda a história do seu Alexandre. E eu fiquei muito feliz, muito feliz de conceder, não sozinho, com essa Casa de Leis, juntamente com nosso querido Alessio, juntamente com Pedro Sampaio, mas essa Casa. Senhor Alexandre, olha só como a gratidão imensa e valorosa do reconhecimento dessa Casa de Leis e da cidade de Cascavel, que cada um aqui é representante de toda a cidade. E isso mostra a tua grandiosidade com a tua família. Então, esse projeto de decreto legislativo nº 5, ele tem a justificativa, que é, você com toda a sua história, o fundador Alexandre Mantovani Neto, nascido em 16 de abril de 1939, chegou em Cascavel em 1962, para assumir uma serraria. De 1965 a 1973, orgulhosamente, conta da sua trajetória como taxista. Em 1974, fundou a imobiliária Mantovani Limitada, até hoje no mercado, e para o orgulho dos familiares e amigos, na mesma edificação, que é localizada na rua Sousa Naves, 3875. Tendo uma regulamentação, sendo assim, pioneiro da cidade de Cascavel, que é emancipada de 1951, e no ramo imobiliário até hoje. Com grande sucesso, com grande orgulho para a nossa cidade. O empresário é casado com Sueli Mantovani, juntos, tem três filhos, Alexandre Júnior Mantovani, Luiz Fernando e Juliana. Garra, perseverança e visão de negócios são características inatos do pioneiro, que vislumbrou as oportunidades, conquistando seus objetivos, e com vendas de imóveis e terrenos na cidade, e que ele acreditou. E, senhor Alexandre, estamos começando até agora. Grandes amigos estão aqui, valorosos, hoje, nesse momento. Recebendo também amigos que estão hoje nos visitando. Essa é a Casa de Leis, que faz as leis que regem a cidade de Cascavel. É uma cidade que cresce todos os dias, que demonstra emprego, gera riquezas, e traz, com certeza, o nosso crescimento. E a tua história é contada, quando até nós falamos aqui, é pouco aqui para a gente falar, mas a história é grandiosa. Podemos contar aqui com grandes... Serginho. Já lhe concedo? Se licença, só um segundinho. Cumprimentar aqui o pessoal do Centro, Paulo Freire, que hoje nos deram o prazer, por verdade, nos virem visitar aqui. São pessoas de extremo valor, que hoje vieram aqui, nos visitar aqui na Câmara do Vereador. Sejam bem-vindos. Esse pessoal, sim, merece uma salva de palmas. Obrigado, obrigado, Nela. Desculpa a interrupção, Serginho, mas fica à vontade. Muito obrigado. Já lhe conselho, Josias, a parte, que eu sei que todos os amigos aqui vão enaltecer toda a história e toda a garra do nosso querido Alexandre Mantovani. Esse Alexandre é um orgulho imenso tê-lo na cidade, e parabenizá-lo por toda a vontade, a determinação, que eu sei que não é fácil. Ser empresário no Brasil não é fácil, em qualquer situação, em qualquer região, mas você acreditou, e acredita. Com isso, transformou uma história. Quantas oportunidades você deu a muitas pessoas que hoje têm seus terrenos. O meu irmão, vou deixar aqui, um carinho imenso, ele falou, meu mano, o seu Alexandre Mantovani tem um carinho imenso por ele, porque ele me deu uma oportunidade de negócios, que hoje eu devo muita história a ele. Então, quantas pessoas devem muito a tua vontade, a tua determinação, o teu carinho. Deu por nada de crescimento a muitas pessoas. Por isso que eu falo que é falar do coração, meu amigo. Não tenho dúvida disso. Hoje eu vejo o nosso querido Alexandre Mantovani, envolvido também na parte política, que já estava, mas um cara determinado, que realmente mostra, demonstra a tua garra, porque é de berço, é a força, é a verdade no coração, querer transformar vidas. O que você coloca na tua história, no mercado imobiliário, na tua empresa, você, com certeza, vão colocar também na política. Então, muito obrigado pelo carinho, muita luz. Se tiver a foto aqui também, vamos mostrar aqui uma foto da família, mostra aqui, com certeza, hoje transmissão ao vivo para todo mundo. Olha ela. Alexandre, carinhoso, respeitoso, com esse jeitão, uma pessoa que a gente vê com humildade enorme, com carinho enorme com as pessoas, um tratamento exemplar, na vida de cada um, não tenho dúvida que você já transformou muitas vidas. Realizações de quantas pessoas, que sonhavam em ter uma casa própria, e você transformou lá com o terreno. Sendo empreendedor, a cidade cresce com pessoas igual a você, que acreditam na cidade de Cascavel. Se a cidade hoje está nesse tamanho, porque com o seu nome, com a tua vibração, com a tua trajetória, meu amigo, e reconhecimento é tudo, é o que nós podemos colocar. E essa Câmara, sim, tem obrigação de agradecer e dizer muito obrigado. Muito obrigado pela tua trajetória, muito obrigado pela tua família, e muito obrigado pelos teus filhos, que são maravilhosos, que são reflexos da tua história, a tua família. Então, eu fico muito grato por estar nesse momento aqui, concedendo, né, na votação, que depois teremos o momento da entrega, mas isso faz parte da nossa vida. E eu fico muito feliz. Falei agora, agradeço também a minha equipe, né, que é muito importante estar aqui o Calir, o Clérison, o Mano, toda a equipe nossa. Estou aqui juntamente com os nossos amigos, falando um pouquinho dessa trajetória, e vendo aqui que a nossa, a nossa linha de frente de pensamento é muito importante. E obrigado, tá, moçada? Toda a nossa equipe juntos, que vamos somando e vamos acreditando. A palavra, peço, te dou, concedo a parte, meu querido. Obrigado, Serginho, cumprimentar o Serginho, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, cumprimentar a família Mantovani, que se faz presente nessa sessão. E dizer, pro senhor Alexandre, que o título do cidadão honorário é a maior honraria que esta cidade dá para um cidadão que merece. Que merece. tão legal ver o Serginho falar da vossa pessoa, da vossa excelência. E lembrar que agora o senhor terá, a partir de hoje, dois certidões do nascimento, tá? Aquele lá de Lagoa Vermelha onde o senhor nasceu lá fica bem de lado, porque a partir desse momento o senhor é filho de Cascavel de verdade. Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, continue iluminando, que o senhor continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, que o senhor faz para o Cascavel. e a partir de agora o cidadão honorário. Deus abençoe o senhor cada dia mais. Parabéns. Obrigado, vereador Josias. E também nós vemos aqui, nascido em Lagoa Vermelha no Rio Grande do Sul, a Cascavel. Que orgulho a cidade tem de recebê-lo. Filho de Cascavel que com certeza vai se tornar. Mas você já está aqui, já mostra isso. Não tenho dúvida que cada cidadão que está na cidade e vem para a cidade de Cascavel tem orgulho e adora essa cidade. Que cidade é muito linda. Aproveita aqui meu carinho também, nosso querido professor o senhor Adilson juntamente com o Joãozinho e tudo mais, os amigos, o Sidney, Luiz Paulo, que Deus o tenha, que deram oportunidade também. Que isso é importante reconhecer. A oportunidade de trabalho que vocês dão hoje para quantas pessoas, quantas pessoas têm oportunidade hoje com a família Mantovani. Quantas pessoas vocês empregam, geram riqueza e acreditam. Então, seu Alexandre, que legal, que momento maravilhoso estar contigo nesse momento. Gratidão, muita luz, muita paz, que Deus conceda muitos anos de vida, conceda muita força, muita fé, muita coragem, porque nesse país tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter determinação. Eu falo sempre, caramba, quando a gente tem as metas e a gente está na política, você, em tudo que a gente faz na vida, você tem que fazer com vontade e orgulho, de forma respeitosa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter vontade, tem que ter coragem, e a coragem muda qualquer situação da pessoa. E você tem coragem, você teve, tem até hoje, por isso os negócios vão para frente. Vocês acreditam? A parte concedida, vereador Mazuti? Obrigado, vereador Serginho, cumprimentar, vossa excelência, e também os proponentes, vereador Pedro Sampaio, vereador Alessio, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a todos os presentes aqui na Câmara de Vereadores, prestigiando esta homenagem ao homenageado de hoje, o senhor Mantovani, dizer que é importante você buscar as figuras que ajudaram no desenvolvimento do município de Cascavel. E o senhor Mantovani é um deles, então, cumprimentá-lo. Eu tenho sempre mais o contato com o Alexandre Júnior, lá no loteamento do Mantovani, a gente está sempre por lá, mas o Fernando, a gente também está tendo os contatos, está bem? Importante, uma família que merece todo o nosso apreço desta Câmara de Vereadores e da cidade de Cascavel. Grande abraço e Deus abençoe. Obrigado, vereador Mazuti. Bom, meus amigos, novamente agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a todos os amigos que acreditam na história de Cascavel e muita luz para vocês. Eu sempre digo, o que a gente tem que desejar as pessoas é um caminho do bem, vocês são uma família do bem e isso reflete cada decisão que vocês tomam, tá? Sucesso, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá, senhor Alexandre? E é claro, esse filhão também abençoado que vem para o caminho para trilhar caminhos maravilhosos, não tenho dúvida disso, é só a ponta do iceberg, é só o start para muita coisa de resultados e vitoriosos. Muito obrigado, presidente. Peço voto favorável, meus queridos regiços. Peço a palavra, presidente. Obrigado, vereador Serginho. Agora com a palavra, Pedro Sampaio, do PP. Fazer uma deferência especial à família Mantovani, através do seu Alexandre, pessoa a qual tenho elevada estima e consideração. Quero agradecer ao Serginho pela oportunidade e ao presidente Alessio de ser um dos propositores. Saudar o Fernando, seja bem-vindo sempre a essa casa, Fernando. A Ju, que não está aqui. Ao Júnior, um grande amigo também, de longa data, desde os idos do balcão do cartório. Uma satisfação recebê-lo aqui, meu amigo, fazia tempo que eu não te via. Gostaria de saudar o professor Adilson, um grande incentivador. Devo muito a esse momento ao senhor. Muito obrigado, por acreditar no nosso projeto lá atrás. E o senhor foi fundamental e teve um papel importante. Isso devo sempre enaltecer e nunca me esquecer. Ao Lúcio, obrigado, Lúcio, também pela tua presença. Ao Gilmarzão, grande amigo que está aqui também. O Marco, obrigado, sua esposa, obrigado pela presença. Dizer de... o conceito, se nós formos buscar o conceito de cidadão, no nosso dicionário, nós podemos ter como justificativa, é toda e qualquer pessoa que atue na vida da cidade e, de alguma maneira, tenha contribuído ou contribua com a história do município. Então, esse conceito é um adjetivo muito forte para o senhor e a gente, indo ainda nessa toada, buscar também o conceito de desenvolvimento, a gente pode trazer um conceito de desenvolvimento, crescimento e progresso. e o senhor participou deste crescimento e progresso na nossa cidade, qual nós devemos render todos os nossos cumprimentos por acreditar quando chegou em 65, em 62, em Cascavel, o senhor teve um papel importante para a cidade. Hoje, gera renda, gera divisas ao nosso município e, como disse o vereador que me antecedeu, o vereador Serginho, o senhor, nesta parte habitacional, o senhor foi fundamental. E eu vou mais além, e com muitos amigos aqui, pode ser que não tenham ciência e consciência, que quando a gente concede o título de cidadão honorário, ela tem várias nuances e vários requisitos. E o senhor Alexandre, com esses que eu já fiz o início da minha fala, eu já se autojustificaria, mas eu vou mais além da sua importância e num trabalho silencioso, que são fortalecimento das escolinhas de futebol, evangelização através da bola com os meninos, mostrar o caminho espiritual para essas crianças, o palhaço alegria, muitas das vezes aquela pessoa que está num leito hospitalar, falta ali forças e acredito que esse é um grande instrumento que vocês fortalecem e tem todo o nosso reconhecimento. Recanto da criança, que vocês têm uma atividade, um trabalho, já não é de hoje, foi de muitos anos, Médicos Sem Fronteiras, a Missão Nordeste, até pedi isso para o Fernando, que quando vocês vão até fora, transpõem as barreiras do nosso limite municipal e vão até o sertão nordestino dar condições para as pessoas. Então, sai daqui para fazer um papel importante lá. Merecia também receber um título de cidadão horário lá. E o incentivo ao esporte local através do nosso FCC. Então, quão grandes adjetivos o senhor tem aqui e nós, como figuras públicas, nós temos o dever de reconhecer as pessoas. Não seria após a morte nós reconhecermos com o nome de rua, qual rendo também todo esse prestígio às pessoas que fizeram e fazem pela nossa cidade, mas fazer com que essa homenagem seja em vida para o senhor. Então, muito obrigado também por incentivar a minha trajetória política, porque a nossa amizade, as nossas famílias se confundem já há muito tempo da época do cavalo, qual nós fazíamos. Nós tínhamos ainda uma pequena participação no cavalo de trabalho, o senhor já era um expoente do cavalo de corrida e fazia com que nós íamos nos finais de semana até o senhor Aras, dá para ver as carreiras no sábado, no domingo. Então, muito obrigado pela boa amizade, muito obrigado por estar sempre fazendo pela nossa cidade. E desejo frutos ao filhão nessa trajetória, acompanhando um pouquinho aí da participação e da apresentação dele à cidade, tem vindo bem, tem sido coração aberto. Então, faço votos que tenham êxito aí e que a família, e que Deus possa continuar a abençoar a sua família. parabéns ao novo cidadão honorário da nossa cidade e que esse título seja um incentivo cada vez mais para o senhor continuar fazendo muito para a nossa cidade e nós temos que muito lhe agradecer. Era o que tinha, senhor presidente, peço voto favorável e nominal. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Sampaio. Agora, com a palavra, doutor vereador Lauri. Eu quero aqui dar um testemunho, senhor Alexandre, que é na educação dos filhos é que nós sabemos quem são os pais. O Júnior, volta e meia, a gente conversava, se encontrava por aí, nas andanças, mas o Fernando, realmente, eu não conhecia. E o pouco que eu conheço, vejo que o senhor cumpriu e cumpre a sua missão de pai. Forma aí um grande homem, um grande estadista e um grande líder. Saúdo também as pessoas que estão aqui presentes, o senhor Adilson, e todos, enfim, que fazem parte da nossa sociedade. O senhor, pelo que eu vi no seu histórico, foi sempre um construtor de sonhos, sempre trabalhou com pessoas, na serraria, serrando para construir casas. As casas são os sonhos das pessoas. No táxi, transportando pessoas, transportando sonhos e, por fim, realizando sonhos quando o seu empreendimento imobiliário. O sonho de todo ser humano é ter a sua casa própria, é ter a sua moradia. E lá dizia a minha mãe que até os bichos têm a sua casa. Por que o ser humano não ter a sua residência? Ser um cidadão cascavelense, receber esse título, como aqui muito bem foi falado e frisado, é maior honraria dada por esta casa, logicamente, é dado por todos os cidadãos cascavelenses. e a sua grandeza pode ser comparada ao Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, ele pediu para que médicos carregassem o seu caixão e para que ele fosse com as mãos para fora do caixão. Por que os médicos carregaram o caixão de Alexandre o Grande, negra veró? Porque nada supera a morte. Por isso, todos nós devemos nos respeitar porque esse é o nosso destino. E assim o senhor tem vivido a sua vida de maneira respeitosa e humilde. E as mãos para fora do caixão de Alexandre o Grande para dizer que todos os bens que aqui produzimos aqui ficarão. E o que vale é a nossa essência e aquilo que somos. E o senhor tem sido um grande empreendedor, um grande homem, por isso recebe o título dessa Casa de Leis, o título de todos os cidadãos cascavelenses. votarei favorável. Parabéns aos propositores desse projeto de lei. Dizer que é importante essa valorização e o reconhecimento por esta Casa pelas pessoas que produzem, que são empreendedoras, que trazem aqui o desenvolvimento da cidade. E cascavel tem sido conseguido colocar as duas palavras, crescimento e desenvolvimento junto. Porque nem sempre o crescimento ele é sinônimo de desenvolvimento. E o empreendedorismo de Cascavel, através da sua pessoa, daqueles que investem, tem transformado isso em desenvolvimento. Então, parabéns pela homenagem, parabéns aos proponentes, que Deus abençoe e votarei favorável para a gente. Peço uma parte, vereador. Concedido. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais vereador, a nossa assistência, também os nossos visitantes, em nome do senhor Alexandre, e o Fernando, toda a família Mantovani. Quero cumprimentar aqui o seu grupo em nome do doutor Moacir Vozniak e dizer que me sinto muito honrado de estar aqui nessa casa. sinceramente, eu não lhe conhecia, mas já conhecia o seu filho. E pelo seu filho, eu já sabia quem o senhor era. Nós estamos andando, ele sempre ligando para o senhor, conversando com o senhor, conversando com a sua esposa, a gente vê. E quero agradecer por o senhor ter chegado aqui em Cascavel em 1962 para ajudar essa cidade seu que é hoje. Hoje o senhor está recebendo dessa Câmara de Vereador o segundo registro de nascimento. E o senhor pode bater no peito e falar que a partir de hoje o senhor é um cidadão cascavelense, um filho dessa terra. Meu, muito obrigado e que Deus continue com a sua vida. Uma parte, Vereador. Concedido. Em primeiro lugar, para benizar os autores desse título, dizer que esse título, senhor Alexandre, é para essa casa é uma honraria e para o senhor também que a recebe. Projetos como esse é de grande alegria que a gente possa votar. Principalmente pessoas que nem o senhor que vai deixar um legado. Está trabalhando desde que chegou aqui para o desenvolvimento da nossa cidade e contribuiu muito para que isso acontecesse. Então, de parabéns não só o senhor como toda a sua família. desejar então a você e a família que Deus continue abençoando e contribuindo para a nossa cidade no desenvolvimento em tudo aquilo que você contribui. Grande abraço. E eu não poderia também, senhor Alexandre, deixar aqui publicamente registrado que o senhor, além de um homem de construir sonhos, construiu de oportunidades. Meu grande parceiro, meu mestre, Augusto Bittencourt, que me ensinou a advogar. A primeira pessoa que deu a oportunidade, ele foi trabalhar dentro da sua imobiliária e hoje é um dos maiores advogados desta cidade, que me deu a oportunidade também de ser o profissional que eu sou e eu não seria esse profissional que eu sou se o senhor Augusto me deram essa oportunidade. E ele não seria o profissional que ele é se o senhor tivesse dado a oportunidade para ele de defender as pessoas, de defender os interesses da sociedade. O senhor faz história, o senhor ajuda as pessoas e é isso que lhe engrandece, sem perder a essência. Por isso, parafrasei e citei aqui Alexandre o Grande, com humildade, com perseverança e com Deus no coração. Que Deus seja louvado. Agora com a palavra vereador Sidão. Quero, neste momento, poder dizer o quanto é importante essa casa de leis valorizar as pessoas em vida, vereadora Bete. você que é professora, você que é advogada, você que é doutorada, tem doutorada, mestrada, você sabe quantas pessoas passam pela sua, que você já deu oportunidade, que as pessoas muitas vezes chegam com dificuldade e você conseguiu fazer essa pessoa ser um profissional. O senhor Alexandre, é mesmo uma coisa. Aliás, Sarginho, se nós entregássemos, segunda, terça-feira que vem, se nós entregássemos o título para ele, na terça-feira que vem, nós estaríamos fazendo duas festas ao mesmo tempo. Ele nascendo na cidade no dia do seu aniversário. Dia 16 de abril, ele completa a sua idade. Na terça-feira que vem, seria uma data expulgante, que comemoraria o aniversário dele com o nascimento dele na nossa cidade. Mas nasceu um pouquinho os dias antes. Vamos registrar a semana que vem. não tem problema não. Está nascendo hoje igual o título como cidadão no horário. O senhor Alexandre, dona Sueli, quero, em nome da sua esposa, parabenizar a vossa excelência porque um homem bem casado sabe os seus caminhos para trilhar. Porque muitas vezes a mulher que puxa nossas orelhas para cá ou para lá. A gente quer ser menteimoso, mas elas têm a condução e têm a luz divina. Porque a única pessoa que consegue fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo e a mulher. Ela consegue cuidar do marido, cuidar do filho, fazer comida e limpar a casa. Tudo ao mesmo tempo ela faz. E nós, às vezes, muitas vezes, não conseguimos sair do lugar. Então, quero parabenizar o Júnior. Conheço o Júnior há muito tempo. Eu era carteiro de vocês ali. Eu ia entregar revista. Entregar revista lá para vocês ali na rua Sousa Naves. Tinha que subir os degrauzinhos para ir lá na Amorvilhar, não é, Júnior? Nós estávamos direto lá. Aí, depois, fui para Telepar, fui para Coppel, depois Telepar. E lá na Telepar, nós tínhamos que atender o Aras Mantovani. Lá no final do Morumbi, uma estradinha pequenininha que entrava por lá dentro, nós íamos lá no Aras atender. Que lá não podia ficar sem telefone, porque tinha umas peças preciosas que chamava os cavalos que o senhor Fernando tinha, ou o senhor Alexandre tinha, junto com muitas pessoas que ali participavam e no final de semana tinha até as brincadeiras lá que fazia. Então, a gente tem um pouquinho de história nessa cidade e junto com vocês a gente aprendeu algumas coisas a mais. Por isso, que a gente, neste momento, que eu quero parabenizá-los, os autores do projeto, vereador Serginho, vereador Pedro Champaio e vereador Alessio pela proposição. Por que, Fernando? Você prestigiar pessoas em vida é o melhor que tem. Porque a pessoa se comemora, ela participa, ela está junto. Então, eu sempre falo, temos que comemorar já em vida. Dar a placa no nome de rua é para a família e não para quem partiu. A família vai ficar com a lembrança, mas quem está, quem merecia, não participou. Professor Adilson, essa figura que eu chamo de ministro há muito tempo, que foi ministro da educação em Cascavel, uma pessoa que realmente foi meu professor no Alfa e é uma pessoa que eu tiro o chapéu porque está prestigiando um amigo dele. Largou seus afazeres para vir acompanhar um amigo de muitos anos, tanto ele quanto da Almina. Daqui a pouco estão todos juntos novamente, que todas as terças-feiras se encontram. Isso que se chama prestígio é amizade e aquilo que se planta. Então, o senhor está acolhendo aquilo que o senhor plantou. parabéns, senhor Alexandre, parabéns, família Mantovani, pelo trabalho, pelo desenvolvimento e por tudo que o senhor conquistou na cidade. Tudo que o senhor conquistou foi de soro e foi de loucura e eu vou dizer outra coisa. Começou com madeireiro, depois como taxista, me engano um minutinho só, como taxista. E daí o que aconteceu? Como taxista, o senhor foi acompanhando todo o trajeto da cidade e verificou aonde o senhor podia trabalhar futuramente. Aí o senhor colocou imobiliária e foi empurrando o imobiliário e o senhor está onde o senhor está até hoje. Graças a Deus pelo seu trabalho. Que Deus abençoe, sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador. Essa palavra, senhor presidente. Se dão. Com a palavra agora, ele, vereador Edson Souza. Eu, senhor presidente, tive o prazer de conhecer o senhor Alexandre hoje. Não conhecia ele pessoalmente, mas conhecia ele de várias histórias, de muitas histórias. Boa parte delas contadas pelo Fernando, que está a seu lado, mas também por outras pessoas. Na semana passada, eu estava em Curitiba e encontrei um amigo nosso, Dalmina, o Jorge Sonda. Encontrei com o Sonda e o Sonda falou, olha, esse menino do Alexandre aí pode dar certo, pode ir avançando, pode ir crescendo. E o Sonda começou a me contar de onde ele conheceu o senhor, que foi do táxi, que o senhor trabalhava lá com o táxi. Então, essas histórias, elas vão se cruzando. O título de cidadão honorário de Cascavel é uma honraria. É a gente demonstrar claramente que o senhor foi muito importante para essa cidade. Que a sua construção de vida foi importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E isso a gente pode falar do senhor por todos os discursos que aqui teve, mas quero falar especialmente o discurso do vereador Pedro, que descreveu várias ações aonde o senhor está atuando. E eu queria fazer um destaque. Eu atuo mais na área de saúde, atuo mais com essa questão. E tinha uma bandeira, e tem uma bandeira aqui em Cascavel muito forte, que é a luta pelo hospital da região norte. Que a gente esteja lá e tenha um hospital naquela região que tanto precisa e que ajudaria a desafogar o HU, ajudaria a gente a melhorar o desenvolvimento da saúde aqui. E o senhor teve uma atuação lá, que foi a questão do terreno. O senhor reservou todo o espaço do terreno para fazer a doação para que lá ocorresse o hospital da região norte. Acabou não acontecendo. mas a sua ação estava lá presente. O senhor teve essa disposição. Então, indiscutivelmente, o senhor é muito importante para essa cidade. Por isso que hoje a gente vai entregar um título para o senhor, dizendo o senhor é daqui, o senhor é dessa terra, o senhor ajuda a construir, ajuda a desenvolver essa cidade aqui de Cascavel. Então, além de tudo, o senhor ainda apresenta uma boa possibilidade para os cascavelenses pensarem sobre o futuro da sua cidade, que é a candidatura também do Fernando, como a pré-candidatura do Fernando, como o nosso pré-candidato a prefeito aqui de Cascavel. Mas hoje é o seu dia. É sobre isso que eu gostaria de falar. Dizer claramente a importância que o senhor tem para essa cidade e que a gente vai dar hoje a demonstração através dessa Casa de Leis, lhe concedendo o título de cidadão honorário por unanimidade de todos os vereadores aqui de Cascavel. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua família, parabéns pela sua construção e que é irretocável, é indiscutível que o senhor merece muito esse título nesse dia. Peço a palavra, senhor presidente. Minha saudação, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Faço aqui uma saudação especial aos meus companheiros do Rotary Clube Cascavel Integração e também do Cascavel Leste e nossos companheiros americanos que estão nos visitando por um período de dez dias, visitando a cidade de Cascavel e em contrapartida também um grupo de cascavelenses estarão fazendo o intercâmbio da amizade nos Estados Unidos. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa, essa Casa de Leis que está sempre de portas abertas a todos. Não poderia deixar de falar, Fernando, desse momento tão importante, tão especial para a sua família. Não conhecia pessoalmente o seu Alexandre, mas tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da sua vida durante o período em que você esteve na faculdade, fazendo o seu curso de graduação e a gente teve a oportunidade de se conhecer. Então, quero em teu nome saudar todos os membros da família, o Júnior, também a sua mãe e sua irmã que não estão aqui, mas dizer que é importante que Cascavel reconheça o compromisso que o seu pai teve, que a sua família teve com o nosso desenvolvimento. Cascavel só é o que é hoje por pessoas como o seu Alexandre Mantovani, que não mediu esforços para desbravar essa terra e fazer dessa terra um solo produtivo, fazer dessa terra um solo que vingou na construção civil, que se desenvolveu nos loteamentos e em tantas áreas em que a família Mantovani atua e atuou aqui em Cascavel. É uma oportunidade ímpar através dos vereadores Serginho, Pedro Sampaio e Alessio Espínola fazer essa homenagem, conceder ao senhor um título de cidadão honorário. O título de cidadão honorário, já foi dito aqui pelos nossos colegas, é a maior honraria que uma pessoa pode receber, pois ela recebe o reconhecimento por ter escolhido este determinado local para ali constituir a sua família, para ali desenvolver os seus negócios e contribuir de forma muito concreta com o futuro e com a pujança de uma sociedade. Então, só posso lhe dizer parabéns, merecida esta homenagem, pois o fruto da sua família está representado aqui nos seus filhos também, que hoje também contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade. E, quiçá, nós tenhamos, no futuro deste município de Cascavel, outros membros da família Mantovani também sendo homenageados pelo desenvolvimento, pela contribuição e por tudo que fizeram por esta linda cidade. Meus parabéns, que Deus continue lhe abençoando, derramando sobre o senhor e toda a sua família muitas bênçãos e que sirva de exemplo para tantos outros que aqui estão hoje acompanhando esta homenagem e que saibam reconhecer no valor do trabalho e no valor da família o verdadeiro valor de um homem. Parabéns. Agora, com a palavra, ele, vereador policial Madriu. Então, o senhor Alexandre, eu já conheço, acho que há 15, 20 anos, através do Fernando, a pessoa que veio para Cascavel, até acredito que ele deve conhecer o Hermes, que era taxista, que foi o Hermes, que tinha um ponto de táxi ali na Pio 12, que trouxe toda a minha família, meus avós, meus pais e eu em cima de um caminhão do Rio Grande do Sul até Cascavel. Então, quando a pessoa mora em Cascavel, que não ouviu o nome das pessoas antigas aqui, da família Mantovani, tantas outras famílias que existem aqui, sinal que a pessoa, ela não tem, não conversa com moradores locais, porque todos os moradores antigos aqui são bem conhecidos e nomes que sempre são exaltados. Então, acredito que essa homenagem é uma homenagem muito justa pelo trabalho, pela dedicação. Quando fala da família Mantovani, a gente sabe que iniciaram quase de baixo, geraram grandes emprego. Então, é algo que é muito importante cidadão honorário sempre é dado para aquelas pessoas que se destacam em nossa cidade. Então, só dar parabéns, dizer que a gente se conhece há anos já, não é amizade de dia a dia, mas sempre tem respeito. Até quando o Fernando veio na câmera, eu nem estava lembrando quando ele falou que as pessoas não conheciam a minha história, que não sabia que na hora de folga eu vendia perfume da Natura. Eu falei, será que eu vendia algum perfume para o Fernando que ele lembra? Mas a vida da gente é sempre assim, a pessoa vê onde você está hoje, mas não sabe o tanto de pedra e o que você fez para chegar onde está. Então, parabéns, Alexandre, parabéns à família Montovani. Peço ao secretário Mazut que proceda votação nominal a esse projeto de lei número 5, de 2024. Pois não, presidente. Vereador Sidão da Telepar. Vereador Cleverson Sibuski. Vereador Contador Mazut, favorável. Vereador doutor Lauri. Vereador Edson Sousa. Favorável. Vereador Josias de Sousa. Favorável. Vereador Josué de Sousa. Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Sidão da Telepar. Favorável, excelência. Vereador Cleverson Sibuski. Favorável. Vereador Doutor Lauri. Favorável. Vereador Misael Júnior. Favorável. Vereador Ney Raverotti. Favorável. Vereador Pedro Sampaio. Favorável. Vereador Policial Madril. Favorável. Vereador Professor Santelo. Favorável. Vereadora Professora Bete Leal. Favorável. Vereador Romulo Quintino. Favorável. Vereador Sadiq Iziel. Favorável. Vereador Serginho Ribeiro. Favorável. Favorável. Vereador Tiago Almeida. Favorável. Obrigado, vereador. Vereador Valdecir Alcântara. Favorável. Vereador Xavier. Favorável. 19 votos favoráveis, nenhum contrário, senhor presidente. Fica aprovado o título estadunidário, então, para o senhor Alexandre Mantovani. Convido o senhor Alexandre para chegar aqui no plenário, bater uma foto com todos os proponentes do projeto e, posteriormente, com todos os vereadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.